A Polícia Rodoviária Federal aprendeu em Itapejara do Oeste uma carreta com placas de coronel vivida transportando diversos maços de cigarros contrabandeados e também cigarros eletrônicos, dispositivos informáticos, iPads e suplementos. O condutor informou ter carregado a mercadoria contrabandeada em Cascavel e traria até Itapejara do Oeste. O veículo, conduzido por um homem de 41 anos, foi abordado na fiscalização juntamente com a Polícia Militar que prestou apoio nesta ocorrência. Nós tivemos também, no período da noite, por volta das 22h40, a informação através da nossa agência de inteligência em contato com a Polícia Rodoviária Federal, a qual solicitou o apoio da nossa equipe da Polícia Militar para realizar uma abordagem, uma possível carreta que estaria com materiais contrabandeados. Nós imediatamente fomos em direção ao local indicado pela Polícia Rodoviária Federal, onde foi feita a abordagem em apoio às equipes e foi localizada então esta carreta. Inicialmente, na busca tanto do seu condutor, o seu motorista, como também na busca na cabine, nada de ilícito foi encontrado. Porém, na sua carroceria, na carga, vários objetos contrabandeados, tanto eletrônicos, com grande quantidade, MacBooks, celulares, situações até de anabolizante, e também nós tivemos uma grande quantidade de cigarro. Então, um grande serviço em apoio à Polícia Rodoviária Federal, que a nossa equipe conseguiu realizar hoje também. Obrigado. Obrigado.